É incrível, gente! É isso aí, com isso, parabéns! Incrível! Eu tô tão sucessiva, gente! Eu tô mais um... O mundo inteiro! Estão aqui mesmo! Quando Deus me tenta, quando Deus me levanta comigo, eu falo comigo, eu canto, eu boto, eu boto, eu boto, eu tomo, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto e ele fico, eu boto... Parabéns! Obrigado! Que demais! Parabéns, Silvia da Ávila! Peruna da Daute já passou também! Como solche brasileiras? Que demais! Que assessor né?! Col frita! Qual a novaίrica para drank jantar? Parabéns! E que vi, pessoal não offendente! Curt�도 urneado! Tchau, tchau.